Bota o tempo o coração, leva pra saber E o sinônimo de amar, é sofrer Na alma de amor, pode apagar esse espírito É como ter milhões e viver sozinho Mas como eu em casa, descançar No sentido da vida, é encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a asa Não sabem se vai machucar, que ama nunca Sentimento de contar seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revela um mistério e tem a fé Enquanto o segredo traz o coração de uma mulher Como entre-te a tristeza, de gato, de sorriso O segredo orgulho da noite, na imensidão do paraíso Na imensidão de carras, em escola Quem tem no meio da vida, tem sorte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a asa Não sabem se vai machucar, que ama nunca Sentimento de contar seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a asa Não sabem se vai machucar, que ama nunca Sentimento de contar seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revela um mistério e tem a fé Quem revela um mistério e tem a fé E quando o segredo traz o coração de uma mulher Como entre-te a tristeza, de gato, de sorriso O segredo procurando a noite, na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a asa Não sabem se vai machucar, que ama nunca Sentimento de contar seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a asa Não sabem se vai machucar, que ama nunca Sentimento de contar seu segredo Sinônimo de amor é amar Ô paixão viva, eu sou bate palmas Gente aí, só quebrando o chão